Pai, pai, dói, pai, pai, porra Pai, pai, dói, pai, dói Ela tá chadona, pá caralho, todo dia da semana Com essa cara de anjo, nem parece que é pirata Você engana sua mãe, mas o bonde não acredita Que quando tu bebe incorpora minha calipa Ela desce na rua, sobe na pica Corta os playboy, dá sentadão nos trafica Desce, desce na rua, sobe na pica Corta os playboy, dá sentadão nos trafica Vai calica, calica, na pica, na pica Vai calica, calica, na pica, na pica Incorpora eles a gente, incorpora minha calipa Vai calica, 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 calica Minha mãe tá na cozinha, meu irmão tá lá no quarto Me socando gostosinho, me macetando de quarto Não pode fazer barulho, senão a casa cai Me fode bolado que no seu ouvido, eu vou pedindo mais Vai, ai, ai, ai Me fode bolado que no seu ouvido, eu vou pedindo mais Vai, ai, ai, ai Me fode bolado que eu vou pedindo mais Vai, ai, ai, ai Me fode bolado que no seu ouvido, eu vou pedindo mais Me fode bula do que eu vou pedindo mais Me fode bula do que eu vou pedindo mais Com muita potaria e pouco sentimento Eu quero o Vieira, mano Ele é mesmo, ele é mesmo, ele é mesmo Caralho, tá maluco, porra Tá cego É o Nião da Serra É o Nião da Serra É o Nião da Serra